Explica um pouquinho mais para o pessoal como que funciona essa diferença dos Belts que a gente tem. Tá, eu vou contar um pouco o que existe desde o White Belt até o Master Black Belt. Então o primeiro nível que seria o White Black Belt é um conhecimento básico sobre o que é o que se lima. Não é o nível que desenvolve projetos, é o nível que ajuda a entender mais exatamente o que é o que se limpa, saber exatamente qual o trabalho que deve ser desenvolvido. Existe um segundo nível que é chamado Yellow Belt, que também é um nível que ajuda os Green Belts e Black Belts a desenvolver projetos. Então é como se fosse um nível com uma equipe de um projeto, essa pessoa treinada com Yellow Belt. O outro nível é o Green Belt. Esse nível Green Belt é um especialista em Six Sigma, que são do Lean Six Sigma. Eles desenvolvem projetos reduzidos, vamos chamar dessa forma. Por exemplo, eu trabalho na área de vendas, eu vou fazer um projeto específico na minha área de vendas. Projetos com um pouco mais limitado, com um tamanho menor. Agora, quando você trabalha com projetos de uma máquina do tipo maior, que envolve diversos áreas da empresa, de vários setores e departamentos da empresa, aí você vai aprender com o Black Belt. Aí existe um treinamento um pouco mais especializado, a pessoa se torna uma especialista na aplicação do Lean Six Sigma. A pessoa já aprende muito mais ferramentas arquísticas e tem uma capacidade maior em resolver problemas mais complexos. O próximo nível, o último nível, seria o Master Black Belt, que é o especialista do especialista. É o cara que vai formar o Black Belt, que vai fazer a revisão dos projetos, validar os projetos dos Black Belt. Que vai formar o Brasil inteiro. Música